Olá estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Então acompanhe aqui comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? Conhecer o Sistema Internacional de Unidades, SI, identificar a utilização de cada unidade do SI e compreender a necessidade de padronização das unidades de medida. Você já observou assistindo filmes americanos que nas placas de trânsito as distâncias estão em milhas e não em quilômetros? Eu acredito que sim, né pessoal? Quando a gente está vendo um filme geralmente aparece em filmes americanos, né? Não os nossos, mas aparece as distâncias, né? As placas indicando distâncias em milhas e não em quilômetros, ok? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Medir é comparar. A humanidade sempre utilizou medidas e assim alguns povos desenvolveram seus próprios sistemas. Porém, não existia um consenso em relação ao padrão adotado desse sistema. Uma mesma medida variava de uma região para outra. Em alguns locais, por exemplo, as unidades de medidas usavam como referência o corpo de um rei. Então aqui, pessoal, polegada, pé, palmo, jarda, passo. Então alguns, né? Alguns, né? Usavam, alguns locais usavam como referência o corpo, as medidas do corpo de um rei. Será que isso dava certo? Por que o fato de utilizarem as medidas do corpo de um rei não caracterizavam um padrão? Simples, né pessoal? Um rei pode ser mais baixo, outro mais alto, um mais magro, outro mais gordo. Então, obviamente, que dava diferença, né? Que tipos de problemas a utilização destas medidas poderiam causar nas transações comerciais e no cotidiano das pessoas? Vários problemas, né pessoal? Muitos, N problemas, exatamente por causa dessa diferença. Se você comparar um palmo da minha mão, ele é muito menor do que da mão de qualquer outra pessoa, né? Já que a minha estatura não é muito grande. Muito bem, vamos pensar. A imprecisão das medidas gerava muitos problemas para o comércio, que passou a ditar o ritmo de desenvolvimento das nações vigentes. A necessidade de medidas precisas era a resposta às dificuldades comerciais, tendo em vista que as quantidades que eram expressas em unidades de medidas diferentes e que não tinham correspondência em si. Com o crescimento da burguesia mercantil e a formação de estados nacionais, a partir do século XV, percebeu-se a necessidade de uma padronização dos pesos e medidas para facilitar e agilizar as transações comerciais crescentes. Então, sentiu-se a necessidade de ter um padrão. Não podia mais continuar um palmo aqui, comparado, se a gente estivesse pensando hoje, né? O meu palmo, comparado com de alguma pessoa, como era feito a medida assim, comparado com o corpo de um rei, dava muita diferença. Então, alguém ia se sentir prejudicado, então precisava de um padrão. E aí, surgiu o SI. Vamos falar sobre ele. Em 1789, foi criado o sistema métrico-decimal, depois substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, que estabelece os fundamentos do sistema de medição usado na maioria dos países, inclusive no Brasil. Então, o SI veio para padronizar as medidas, né? Então, não vai mais ter diferença entre uma medida aqui e em outro país. Então, facilitou, padronizou e acabou com o problema. Esse sistema estabelece para cada grandeza apenas uma unidade de medida. Na tabela, pessoal, nós temos a grandeza, a unidade de medida e o símbolo da unidade. Então, comprimento, unidade de medida, metro. Símbolo, M. Massa, quilograma, unidade de medida. Símbolo, KG. Tempo, segundos, a unidade de medida. E S é o símbolo. Temperatura, Kelvin. E a letra Q. K, perdão, pessoal. Corrente elétrica, unidade de medida, ampere, letra A como símbolo. Quantidade de substância, mol e mol como símbolo também. Intensidade luminosa, candela, CD é o símbolo. Então, aqui, pessoal, com a criação do sistema métrico, né? Com o sistema de unidades, métrico-decimal, padronizou. Agora, o comprimento, pessoal. O comprimento é o metro. O metro usado aqui ou em qualquer outra cidade, outro país, tal. Tem um padrão. Não há mais divergência nessas medidas, né? Exercícios. Então, vamos lá. Praticando um. Há uma década, Bolt se tornava o homem mais rápido do mundo. Recorde de 9,58 segundos nos 100 metros. Obtido pelo jamaicano em 2019, ainda permanece de pé. Vamos ler a notícia. Quebrando os limites de velocidade, Bolt tornou-se, há exatos dez anos, uma lenda viva do atletismo, ao correr 100 metros em 9,58 segundos no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. O recorde do jamaicano, obtido no dia 16 de agosto de 2009, permanece de pé depois de uma década. O que Bolt falou, pessoal, no dia? Foi sensacional. Definitivamente, foi a melhor prova. Eu pensei que era possível correr abaixo de 9,69 segundos. Mas tudo tinha de sair perfeitamente. Acho que o público me deu energia extra, disse Bolt depois daquela prova histórica. Agora, pessoal, com base nas informações que ali estavam contidas, vamos responder as perguntas. Letra A. Cite duas unidades de medidas de tempo presente nessa notícia. Letra B. O que o algarismo 5 indica na medida 9,58? E o algarismo 8? Letra C. Em quanto tempo, em média, Bolt percorreu 10 metros nessa prova? Então, pensem, pessoal, releiam a informação e façam aí no caderno, que já já a gente volta com a correção. E o algarismo 5 indica no caderno, que já a gente volta com a correção. E o algarismo 5 indica no caderno, que já a gente volta com a correção. E o algarismo 5 indica no caderno, que já a gente volta com a correção. E o algarismo 5 indica no caderno, que já a gente volta com a correção. E o algarismo 5 indica no caderno, que já a gente volta com a correção. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto